Bicho menor, menor tá chato Ela vem pro baile funk querendo nos provocar Solta o tangozão pra brincadeira começar Vira a cara pra parede e vira seu bumbum pra cá É o bicho, meu irmão, menor tá chato Ela vem pro baile funk querendo nos provocar Solta o tangozão pra brincadeira começar Vira a cara pra parede e vira seu bumbum pra cá Vira a cara pra parede e vira seu bumbum pra cá Vira a cara pra parede e vira seu bumbum pra cá